Orientar, dar suporte e preparar pedagogos, professores e profissionais que trabalham diretamente nas escolas do município para o início do ano letivo. A programação da semana pedagógica terá duração de cerca de uma semana e contou com a presença em sua abertura de cerca de 500 pessoas, entre professores, profissionais da educação e convidados. O pessoal aqui está se preparando para o início das aulas que começará no próximo dia 3. Na abertura, o secretário de educação fez questão de falar dos avanços e das inovações que o município vem trazendo na melhoria dos números da educação. Programas como Soletrando e a Olimpíada de Matemática, que desperta dos professores e alunos uma nova visão na metodologia de ensino, vem melhorando os índices da educação no município. Hoje, o município da educação está preparado para trabalhar uma educação de qualidade. Nós trabalhamos questão de plano de casa de carreira do magistério, dos servidores municipais e municipais. Nós trabalhamos também a questão de todos os conselhos estar formados, documentados, legalizados para que se possa trabalhar. E também nós tivemos a questão do Soletrando, do Torino de Matemática, que nos ajudou a avançar muito nos índices da educação. Nós recebemos a educação com oito pontos percentuais e hoje, com duas avaliações, nós chegamos a 22 pontos percentuais. Então, isso é um avanço muito grande na educação. Os números colocam o presidente Dutra como referência no Estado. E esse encontro vem fortalecendo a classe, fazendo dessa troca de experiência o primeiro passo para mais um ano de sucesso na educação. Nós reunimos todos os professores no início do ano, para que se faça essa abertura, os professores se integrarem um aos outros, conhecer o tamanho da magnitude dessa rede, porque é muito grande, nós estamos em torno de 500 professores. Começar essa relação para que se saiba que nós somos uma equipe, então a equipe tem que estar sendo conhecida, sendo trabalhada com o mesmo objetivo. E isso funciona muito bem quando se faz essa questão dessa abertura pedagógica. Agora, de amanhã em diante, eles já vão passar dentro das escolas, planejar a semana, aqui nós chamamos a semana diagnóstica dentro das nossas escolas, para que a gente possa conhecer o nível dos nossos alunos e como vai se trabalhar durante aquele período, para que se possa conhecer a realidade das nossas turmas e o professor começar a planejar para que possa avançar dentro dos índios da educação. A semana pedagógica integra também os novos professores aprovados no último concurso. Hoje, o município conta com mais de 100 que estão inseridos na educação do município.